Oi gente, tudo bem? Bom, você já andou um grande passo, já desenhou um lápis sua mandala. Eu recomendaria, antes de começar a pintar ela, a colorar ela, fazer uma pequena meditação. Para fazer essa meditação, eu recomendo, em primeiro lugar, você achar um espaço tranquilo na sua casa, um espaço onde você se sinta relaxado e você sinta essa intimidade com você mesmo. Eu faço yoga, então eu gosto de pôr meu mate de yoga e aqui eu tenho alguns elementos para energizar esse momento de meditação em relação à maternidade. Se você, eu já pintei essa mandala, então eu acabei colocando aqui para mostrar para vocês, mas não precisa, né? Já tendo essa mandala lápis, já dá uma energizada no ambiente, né? Outra coisa importante para mim, colocar uma musiquinha muito gostosa. Ao final do vídeo eu vou colocar qual que é essa trilha sonora que está tocando. Eu coloquei uns quartos rosados, eu adoro pedras, porque eu quero me energizar com a energia do amor da mãe, né? Então, para mim, é muito importante ter uns quartos rosados, eu gosto também de azeite essencial, então nesse caso, hoje eu estou afim aqui de laranja, mas tem vários tipos de azeite essenciais e você pode pesquisar em uma loja especializada, né? Eu gosto de mexerica, esse de tangerina, na verdade, essa energia, então a gente vai conectar todos os sentidos, né? Eu trouxe aqui, como a gente vai conectar com a energia da maternidade, uma roupinha do bebê. Se você já tem um filho e quer engravidar de novo, pega uma roupinha da sua filha, se você vai ser mãe de primeira viagem, compra uma roupinha do bebê que você quer ter, compra, não faz mal, né? E bom, eu tenho aqui, isso aqui também, né? Coloco na almofadinha que faz o som do homem, né? Mas, na verdade, tudo isso é simbólico, é uma proposta, não quero dizer que você tenha que fazer igual do que eu, pode por uma planta se você gosta, pode fazer o que você sinta sentir bem. Então, o que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai fechar o olho, tá? E a gente, você tem duas opções, ou você repete essa proposta de palavras que eu vou falar agora, sobre a maternidade, ou criar as suas próprias. Também, você pode fazer isso em silêncio, para dentro, pensando para você, ou pode fazer em viva voz. Procure esse cantinho de silêncio, onde você é você, onde só existe você e a sua essência. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar com as minhas palavras, com o meu cinto do coração. E aí, você procura todo dia, uns 10, 15 minutos, fazer esse pequeno exercício de meditação, tá? Eu vou falar as seguintes palavras. Primeiro, tudo vai através do agradecimento. Então, em primeiro lugar, agradeço pela possibilidade por ser uma mulher. Ser mulher é um ser muito complexo. E ser mulher, significa que fomos dotadas com a energia da criação, de levar no nosso ventre, criar vida, hospedar um bebê lindo aqui, ou vários bebês aqui dentro da gente. Então, em primeiro lugar, obrigada, gratidão infinita por ser mulher, pelo que eu represento nesse mundo. Através de mim, vem a vida. Através de mim, se criam novas pessoas, novos seres do bem, que irão poblar esse mundo e que irão contar muitas histórias. Eu sou grata pela possibilidade de gerar vida. Eu sou grata pela saúde. Eu sou grata porque eu fui abençoada. E eu vou ter um filho, eu vou ser mãe. Nesse momento, pensa na carinha daquele bebê ou daqueles bebês que vocês vão ter. Pensa nesse amor, naquele primeiro momento, em que você vai ficar sabendo que você vai ter um filho, que você vai ser mãe. E pensa nesse filho crescendo, saudável, cheio de vida dentro de você. Vamos agradecer novamente, obrigada pelo meu útero, obrigada meus órgãos, obrigada meu corpo por ter essa energia divina de criar uma vida dentro de mim, que eu vou cuidar quanto ela cresce cada dia, vou alimentar de amor, vou alimentar com o alimento, com a refeição e vou alimentar com todas as ilusões. Acredite que você, mulher, tem essa capacidade divina de criar vida, de gerar vida, de vê-la crescer dentro de você, de cuidar, de se proteger e quando essa vida vier para o mundo, você é mãe, sinta-se mãe, desde já agradeça. Porque já você é só de desejar ser mãe, você é mãe. Então sinta no coração, sinta-se abençoada. Agora, agradeça amiga, agradeça muito por essa capacidade de gerar vida novamente, mil e umas vezes. E quando essa pequena vida vier ao mundo, você vai ajudar essa pequena pessoa a entender o mundo, vai ensinar essa pequena pessoa a andar, vai alimentar, vai cuidar de noite e de dia, vai comemorar a conquista, vai dar apoio em momentos difíceis, vai ensinar a ler, vai ensinar a escrever, escrever, e você vai acompanhar cada etapa da vida dessa pequena pessoa. Então, muito obrigada, universo, por essa capacidade de amar desse jeito, de amar de forma infinita, além da vida, E aí esse pequeno ser que vai vir através de nós, mulheres. Querida amiga, eu quero te dizer uma coisa. Sinta, acredite, agradeça, toque essa roupinha, abrace ela, sinta esse bebê que estará por vir, sinta ele, sinta ele, sinta como se fosse, como se estiver abrazando, ame já, desde já. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esse momento com você, acredite na sua capacidade de geração de vida, e seja desde já muito feliz. Namastê. Namastê.